Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar uma palavrinha que está na palavra de Deus que fala Amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vós odeiam. Eu quero dizer para os irmãos que no livro de Êxodo 23, 5 nos fala Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, não te desviará deles. Certamente o ajudarás e o levantará os princípios do amor ao próximo, gostaria de falar. Quero dizer para os irmãos que nesse texto nós vemos dois princípios sólidos no pensamento do mundo, da fé. Os conflitos do homem com o seu semelhante. O primeiro é em relação ao bem do animal e da natureza em geral, que proíbe você de impor sofrimentos desnecessários sobre animais. Ou outras criaturas vivas. O segundo, irmãos, é que é ainda mais forte que o efeito. O Êxodo está nos dizendo que o nosso potencial, quer dizer, ou o percebido inimigo, é como você, um ser humano. O conflito, a discordância pode até dividi-lo. Porém há algo muito mais profundo que os une. A solidariedade. Necessidade e dificuldade são elementos, irmãos, que podem transceder a linguagem das diferenças. Não se pode deixar que o rancor ou a animosidade impeçam de irmos em socorro daqueles que estão precisando de ajuda. Se alguém está com problemas, irmãos, ajude. Não fique se perguntando se ele é amigo ou não. Se envolva assim como Moisés se envolveu quando viu que pastores da região de Midian estavam maltratando as filhas de Getro. Está lá. Êxodo 2, 16 e 17. E o sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E também como Abrão intercedeu pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, quando tomou ciência que seriam destruídos. Gênesis 18, 24. Se porventura houver cinquenta justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela? Ele se contenta com Deus. Há muitas significâncias aqui. A primeira aparece no texto que contém um mandamento semelhante no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 22, 4. Se vires o jumento que é de teu irmão ou o seu boi caídos no caminho, não te desviará deles, sem falta o ajudarás a levantá-los. Êxodo, irmãos, trata de inimigos. Deuteronômio trata de amigos. Sobre esses dois mandamentos, eu quero dizer que a palavra de Deus nos declara que se o animal de um amigo precisa de ajuda e o do seu inimigo também necessita, você deve primeiro ajudar ao seu inimigo para suprir a inclinação para o mal. Nesses casos apresentados, certamente ambos precisam de ajuda. Mas no caso de um suposto ou potencial inimigo, quer dizer para os irmãos que nosso há mais em jogo do que uma simples ajuda a um animal em dificuldade. O desafirma-os de superar as desavenças, distanciamento e o sentimento doentio da indiferença. Por isso a demanda por ajudar ao seu inimigo tem preferência na visão da tradição oral. Eu quero dizer para os irmãos que na frase, não te desviará deles, parece superflua. Mas de fato não é. Ela destaca que quando vemos o nosso inimigo, a primeira reação que temos é a de passar por ele, ignorando-o assim. Não te desviará deles. É um mandamento para suprir essa má inclinação natural do ser humano. É a mudança do caráter do homem. Ainda mais interessante é analisar a frase, certamente o ajudarás a levantá-lo. A palavra ajudarás, que significa ajudar e também significa liberar, desprender, libertação. Eu quero dizer para os irmãos que de forma que as traduções aramaicas tomam esse texto como certamente o libertarás. No sentido não somente de peso físico, da carga que leva, mas também certamente do desprendimento, do rancor que há no coração em relação ao seu oponente. Temos não só que liberar o peso físico, como também o peso psicológico, a mágoa que fere a sociedade dos dias atuais. Quer dizer para os irmãos que não devemos perdoar, que nós devemos, aliás, perdoar os nossos inimigos. É ajudar uns aos outros para construirmos uma sociedade melhor. É por isso que nesse verso do livro de Êxodo diz que para ajudarmos os nossos inimigos, quando o seu inimigo estiver com problemas, ajude-o. É a palavra do Senhor que nos está nos ensinando. Desta forma, parte do rancor poderá ser dissipado. Quer dizer para os irmãos que toda vez que você ajudar o teu inimigo, você vai estar colocando sobre a cabeça dele, a cabeça dele começará a ter, irmãos, a pegar fogo. Você colocará brasas sobre a cabeça dele para que ele reverta aquilo que ele tem pensado de você. Quem sabe essa ajuda pode ser revertida em gratidão e conscientemente amizade. Esse é o modo prático de ir para além do conflito e construir um relacionamento verdadeiro com o próximo. Eu quero dizer para os irmãos, para ser mais específico, a palavra de Deus tem mandamentos para não odiarmos os nossos adversários. Deuteronômio 23, 7 nos fala que não abominarás o Edomeu, pois é teu irmão. Nem abominarás o Egípcio, pois estrangeiro foste na tua terra. Esses dois constituem, irmãos, os dois clássicos dos inimigos de Israel. Os Edomitas são os descendentes de Esaú, rival de Jacó. Os egípcios escravizavam os israelitas. E ainda assim Deus afirma que é proibido odiá-los. E é assim que a palavra nos traz uma passagem que nos ensina a responsabilidade moral de ajudar qualquer pessoa que esteja passando por dificuldade. Não importando qual seja o histórico de atitudes que essa pessoa pode ter tomado contra você. Há momentos em que temos que colocar as nossas diferenças de lado e ajudar uns aos outros. As escrituras nos ensinam que mesmo pequenos e simples gestos de cuidado, como a de ajudar um animal de um rival, pode transformar as relações entre dois seres humanos. Nós temos que lembrar que um herói de verdade não é aquele que necessariamente derrota o seu inimigo, mas é aquele que consegue converter o seu inimigo em um amigo. Aleluias! Lucas 6, 27 e 28 Mas a vós que é isto ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam, irmãos. Esta é a mensagem do Senhor. Esta é a mensagem do Espírito Santo que habita em nós. Aleluias! Esta é a mensagem do Espírito Santo que habita em nós.